Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Helder Manhoso E hoje arranjámos mais uma desculpa para fazer um passeio de moto E hoje vamos até à Motocard, a Matosinhos Sim, Motocard, uma loja que antes era apenas via internet Só se podia comprar via internet, mas agora temos a loja física em Matosinhos Lá fomos nós, a estrada fora, a dar uma voltinha Lá chegámos à Motocard, loja que eu já tinha visitado anteriormente E levei estes dois amigos a conhecer É uma loja, por assim dizer, bastante grande Mas bastante grande mesmo, como podem perceber pelas imagens Uma loja muito interessante, com muito equipamento Muita streetwear, roupa para usarmos normalmente na rua com as marcas que mais gostamos Com muito equipamento para super desportivas, trail, cafe racers Muitos capacetes de vários estilos É pá, tanta coisa É uma loja que eu recomendo a visitar E isso é o mais importante de tudo Claro que falta sempre qualquer coisa Para nós que andamos de moto e gostamos tanto e vivemos tanto E sempre tem tudo aquilo que a gente procura Mas aqui podes encontrar muitas coisas Não estávamos satisfeitos e arrancámos estrada fora, de volta a casa Mas sem isso, ainda parámos na Antermotors Para tentar ver a GS 1300 Mas claro, foi um tiro no escuro Nós fomos por brincadeira E não havia moto para a gente ver Porque ainda é muito cedo Bem, até ao próximo vídeo, minhas gentes Espero que tenham gostado E façam like e subscrevam o canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal